Olá a todos, como estão? Espero que bem. Vamos lá. Olha só, há pouco tempo eu percebi um mesmo frequentador aqui do canal, muito obrigado pela sua presença, que se inscreveu, como a inscrição dele é pública, ele se inscreveu cinco vezes no canal. Então, obviamente, ele saiu do canal cinco vezes. E eu percebi que ele faz isso porque ele gosta de quadrinhos. Então, quando eu não falo de quadrinhos, ele sai do canal. E eu já falei por algumas oportunidades aqui que esse não é um canal voltado especificamente a quadrinhos, assim como o meu blog. O blog que eu mantenho aproximadamente dez anos, ele não é também voltado especificamente a quadrinhos. É um blog onde eu compartilho coisas que eu gosto, coisas que eu quero compartilhar, especialmente leituras, livros e quadrinhos, mas a gente fala um pouco de tudo. Na verdade, é um blog, a gente tem até mais liberdade para se expressar do que aqui na plataforma. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala aqui. Mas no blog, quando a gente escreve, a gente tem mais liberdade até para usar palavras mais pesadas. Esse tipo de coisa. É diferente a forma de expressão no blog e no canal. Mas voltando ao assunto. Eu achei interessante. Esse vai e vem do frequentador daqui. Agradeço novamente por sua presença e por sua insistência, mas aproveito a oportunidade para dizer sobre isso. Este não é um canal sobre quadrinhos. É um blog, é um blog genérico, onde dentro das limitações proporcionadas pelo YouTube, eu compartilho coisas que eu gosto. Eu falo sobre assuntos que me interessam, dentre os quais leituras, livros e quadrinhos. Mas, às vezes, aqui, ocasionalmente, eu posso estar falando sobre uma faca, posso estar falando sobre uma cigarrilha, um cachimbo, um charuto, um tema aleatório, como já falei aqui, até mesmo sobre cinema, alguma bobagem do tipo. Ou, às vezes, qualquer dia. Eu já falei até sobre café aqui, café e bolo. Porque deu vontade naquele momento. Então, achei interessante explicar isso às pessoas. Vem chegando mais gente aqui. Eu darei uma pausa nesse canal, darei também no blog, porque eu quero uma dieta, fazer uma dieta de internet. Quando eu for fazer isso, avisarei. Mas, de antemão, achei interessante trazer esse recado para este blog também. Acho que não preciso colocar isso lá no blog, porque no blog, é um blog há 10 anos. Ele, felizmente, foi muito bem frequentado. As pessoas já sabem do que ele se trata. Mas, aqui, eu quis trazer essa informação até como alerta aos inscritos. Não fujam. Fiquem, fiquem por aqui. Porque, se tiver algum conteúdo que não te interesse, pula o vídeo. É o apoio que eu peço ao canal. Eu não estou pedindo apoia-se. Eu não estou pedindo um Patreon. Aqui não tem membros. É um canal minúsculo, insignificante. Mas, você pode apoiá-lo. Como é que você pode apoiar esse canal? Dá um like. Se inscreve. Vi um vídeo que você não gostou sobre um assunto. Ah, o cara está falando sobre chave de fenda. Meu Deus. Eu vou sair desse canal. Não, fica no canal. Amanhã eu posso estar falando novamente sobre alguma coisa que te interesse. O maior apoio que você pode dar a um canal no YouTube é justamente esse. É permanecer no canal. Continuar inscrito. Se inscrever. Acaso não esteja inscrito. Mas, o frequente. E, sobretudo, quando gostar de um vídeo, dá um like. Não gostou de outro? Pula. Com certeza amanhã, ou da próxima semana, ou do próximo mês, eu poderei estar trazendo alguma coisa aqui que te interesse. Como no caso dessa pessoa que transita por aqui, que já se inscreveu cinco vezes. Porque, quando tem alguma coisa que não era sobre quadrinhos, o cara ficava chateado e saía. Não, permanece por aqui. Você é muito bem-vindo. É audiência. É muito bem-vindo até para ver se dá um alcance a um ambiente. Chega mais pessoas. Porque a gente quer isso, né? Se eu não quisesse que esses vídeos fossem vistos, eu deixaria tudo privado ou não listado. Não teria sentido gravá-los. É como o meu blog. Eu escrevo num blog para ser lido. Felizmente, sempre fui muito bem lido lá. Se eu não quisesse ser lido num blog, eu escreveria um diário. Eu não escreveria um blog. Então, basicamente, só para destacar, este é um blog que fala de tudo e mais um pouco dentro de suas limitações. Amanhã eu não sei sobre o que estarei falando aqui. Mas o foco são leituras. Obviamente, são leituras. E dentro de leituras, às vezes, a gente fala sobre outras coisas. Quantas vezes eu não trago ali um quadrinho e acabo falando outras coisas da vida que fazem parte da vida. Enfim, não vou me estender para isso aqui ficar tão longo. Mas, resumidamente, gostaria de contar com o apoio de quem passa por aqui. Para, se não estiver inscrito, se inscreva. Gostou de um vídeo? Dá um like, porque ajuda bastante. Este é o apoio que eu peço. E se está inscrito e não gostou de algo... Ah, eu gosto de tabaco. Ele está falando de livros. Pô, pô, vou sair. Ah, eu gosto de gibi. O cara está falando aqui de arma de fogo. Está mostrando aí uma carabina e um estoque de munições. Sim, já fiz vídeo aqui sobre isso. Pô, não. Fica por aqui. Amanhã terá outro vídeo que te agrade. Entendeu? Se for esse o motivo, continua por aqui. Se for outra motivação, principalmente às vezes, até no cabo ideológico, né? Eu tenho minhas predileções ideológicas. O cara não gosta disso e vaza. Faz muito bem. Eu entendo totalmente. Mas, se for realmente por esta coisinha de... Ah, ele está falando hoje de algo que eu não gosto. Eu vou sair. Não, não saia. Amanhã pode ter algo aqui que interessa a você. Enfim, é isso. Fico por aqui. E conto com vocês. Agradeço a quem está aqui há bastante tempo. E é fiel até o espaço. Agradeço a todos. Um grande abraço. E até a próxima.